Eu quero ir bem mais além Ver toda a minha família bem Aumenta o núcleo da gang O baby tá bem mais além Seus manos eu prago, sou pau, sou bullshit Contando essa nota, fumando na gota Ela bebe meu leite e bota o de frutas Ela é pelada, desfila pra mim no jacuzzi Eu faço essa nota geral, comece e não quero parar Só vai bem pra cima, não vai Sabe que não pensa em lucrar Eu faço essa sim, mas eu faço também Eu já tô de grifo e mamãe Um barco de nota dentro desse jeans Parece um tijô, esse barco de shine Yeah, yeah, yeah Bem, yeah Repilando na altura e fura diversão Bocos azuis à beck da bad Festa nos ver grifes em vento na riva Sua desenha a lei, triplicando o bar Cantando a educação, faz o big girl Ela acertando, baby, é tão bom Tirando essa rede, fendi com marra Sando o rão, alexandre vai cring A tua costura, a pessoa de um milhão Sempre tô na minha velha faz Eles invejam, só trapo mole nesse spray Ela se molha quando vê essa droga que é caude Dá pra te pisar, se a ui me sabe não quer cair Sempre com a gotcha Canção da com a vida e até de manhã Ela acertando, baby, é minha fome Transportando drogas de amsterdã Oh, peixe de novo, minha bolsa x depois do chão Voltando pra casa, ela me mama dentro do vão Ela acertando enquanto o bala o beck na mão Sou dessa garçosa, os 20s nunca chamam de hoe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau